Beleza rapaziada, estamos aqui em Cano do Sul Vou carregar lá em... até me esqueci o nome Maurício está ali ó Veio lá de Pelotas né Da ferra onde não pode tomar água Zoeira, zoeira, zoeira Rapaziada, vem aqui ó, só para dar um salve aí É nóis, estamos juntos Bora se largar então para Camacuã Camacuã Vai carregar uma... acho que é semente de arroz, acho Pagacinto Machado, beleza então Pelo... pelo Dougrinhas Beidei e achou né pai Rapaziada É nóiado lá Maurício Saiu lá de Pelotas para vir ali cara Mas tu imagina daqui lá em Pelotas dá quase 60km Coragem né Está é doida Não vai prestar, movimento É um movimento sexy, um camião É todo lá É um movimento sexy em camiões até lá É um movimento sexy em camiões até lá Não vai parar de vim cá, mais um caminhão, ah, filho do trance, sacanagem né, tia, deixaram pra vir tudo agora, agora vem o carro ali me arranca a frente, olha aí veia, tia. Foi, foi a minha vez. Maravilha, e aí a gente voando. Como é que é teu nome? É Jader. Como é que é teu nome, Jader? É Jader. Tá aí, tu é daqui de Camacuã, Jader? Desde que nasci. Desde que nasceu. O que tu faz da vida, Jader? Ah, sou mercadeiro. Sou mercadeiro. Só uma escola alta, Jader. Sou mercadeiro. Pode tomar refri, caralho. Tá aí, tu é fã do Alain, ah, que tu é do Alain? Olha, é meu amigo? É teu amigo? Ele não vai embravar porque tu tá aqui? Ah, tá. Hã? Ah, tu tá? Aí não, né? Não? Tu não tá, né? Tô aqui com a gurizada toda aqui, ó. Como é que é teu nome, teu? Wagner. Wagner, é o Wagner. Esse aqui? É Lincoln. Onde é que tu tinha ido, Lincoln? Hã? Onde é que tu tinha ido que tu saiu do carro? Eu fui esconder, tá atrasado. Por favor, né? Tudo errado. Esse aqui é o? Jean. Jean? Jean. Tu, como é que eu tô nome? Cabelinho empenhado aí, né? O que é o que é Jean? Mosquito. Mosquito! 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 É o Ziclavira ou não? Esse aqui? Lucas. Lucas. Esguincho. Ah, tem guincheiro. Claro. Tem um aí, ó. Chama ele aí pra guinchar aí, ó. Nois. Cadê o resto? Tem dois guincheiros ali, ó. Tem dois guincheiros ali, ó. Tem dois guincheiros ali, ó. E o Jader? Esse aqui? Esse aqui tá fugindo? Como é que o teu nome, cara? Jonas. Jonas. O Jader tá louco, Jader. Viu? A loucura faz parte do show, né? Faz parte do show, cara. Vamo tomar dois então, né? Soberá? Tem, né? Tenho. Vamo tomar, mas já tá suando, cara. Por que tá suando sem tomar dois? Tomar dois morre. Morre nada. Morre nada. Cadê o outro? O Heitor, cadê? Hã? Vazou na banda, né? O Heitor O Heitor Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui lá e tomei um café. E vim pra cá. E carregar depois do meio dia. Olha, é três horas da tarde. Não almocei. Uma fórmula desgraça. Uma dor de cabeça do campo. Tu é louco. Fiquei em vão lá, tudo seguindo. Ei, que desgraça. Vou carregar e vou lá no posto. Vou amarra lá e almoçar. Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. T T T T T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Milonador aqui, como é que tá o nível? Como é que tá o nome, Milonador? Mesquita. Mesquita, ó. E a Unidade Aero 28, Grupo GD. Ó, viu, ó. Quem quiser amarrar o caminhãozinho, eu chamo o Mesquita aqui em Camacuã. Cara, é qualificado. Cara, é qualificado. Pode ser um piada no serviço. Olha os golitos, né? Bora dar ali então, rapaziada. Fechou, carreguei. Que bom. Yes. Tchau. Carreguei. Carreguei. Ai, usou. Carregadinho. Bora se botar agora. Carreguei já saiu meia-torta já dali. Peguei, tinha uma zóia. Já passei mais cinta, mas vamos ver. Qual é que vai dar? Qual é que vai ser da parada? Ah, não. Era a polícia, era a ambulância. Descarreguei amanhã lá no Jacinto Machado lá e vamos ver o que foi de lá. Tem que trocar o óleo do caminhão, tem que fazer umas coisinhas. Eu queria mandar um salve aí pro Matias, lá de Santo Antônio da Batulha. Domingo, foi domingo? Domingo eu tava lá, cheguei lá em Santo Antônio. Daí eu tava na 030 ali pra estacionar, né? Passei ali. Daí eu vi que os homens passaram de contra, assim, a polícia lá, militar. Passaram de contra e pararam no postinho onde eu ia estacionar, né? Eu tava indo pra fazer o retorno, eles retornaram e vieram atrás de mim. Eu fiquei meio assim, né? Daí eu fiz o retorno, eles fizeram também. Daí o cara me deu o sinal de lua e eu pensei, ai, só que faltava, né? Não querem me incomodar. Daí eu até dei lá, eu achei que queria passar, mas daí não passou. Daí eu encostei ali e me encostou do lado. Aí eu pensei, ai, tomei nos olhos, né? O que que deu, né? O que que eu fiz? Aí eu aromatizo ali. Falou que assistia os vídeos lá. Bah, tu é louco. É da hora isso aí, cara. Porque da onde que o cara vai imaginar, né? O policial tá assistindo os vídeos do cara, né? O cara fica até meio assim, né? Às vezes tá tudo errado aí. Mas é massa, é massa. Daí troquei uma ideia lá. E daí ele falou que os tios dele são tudo caminhoneiros e coisarados. O pai dele. Só que daí o pai dele não quis que ele fosse caminhoneiro. Daí ele estudou pra ser policial, né? Nenhum pai quer que o cara seja, que o filho seja caminhoneiro, né? Porque isso aqui, olha, o cara tem que gostar muito. Mas olha, da hora ali. Daí troquei uma ideia ali, pai, tirou uma foto. Cara, gente boa demais, demais, demais. E... Daí ele pediu pra mandar um salve. Daí ia fazer um videozinho na hora lá, mas daí eu fiquei com vergonha, né? Sou muito envergonhado. É, mas é show, é show. Tá, galera? Tem uma roxena aqui já. Vamos se botar no 80 por hora, fazer uma média e ver se aquela carga não piora, né? Porque se piorar... Aí, ó, tem uma camiseta que eu ganhei do fininho. Os duro, pai. É os duro. Não tem o que fazer. Tchau! Tchau!